É importante porque chama a atenção da sociedade para a importância da prevenção do câncer de mama. Então que todas as mulheres possam se prevenir e os homens também, porque o câncer de mama também atinge os homens, mas em particular as mulheres brasileiras. E os índices são muito altos de mortes de mulheres em função do câncer de mama. Então existem políticas públicas do governo no sentido de garantir a prevenção, no sentido de orientar melhor as mulheres, mas nós precisamos intensificar essa campanha. Eu quero aqui parabenizar o Senado Federal, parabenizar a senadora Ana Mélia, que tomou a iniciativa de organizar este evento e que é importante, é uma grande contribuição para esta campanha em nível nacional.